Oi amiguinhos, vocês sabiam que meu padrinho Beto Carreiro participou de um dos comerciais da Guarabiton? Hum, mas o que será que aconteceu nos bastidores? Vamos assistir? Você quer que eu já ofereça? O que fazemos? Vamos fazer, Guarabiton. O Guarabiton. Vamos fazer já o Guarabiton? Peraí, me dá um pratinho. Você vai ver como chama? Guarabiton. Três, dois, um. Bem, nós estamos aqui com o Beto Carreiro que está se refrescando, né Beto? Calor de 40 graus aqui em Santa Catarina, muita praia, muito mar e muita diversão aqui em Beto Carreiro. Chega a essa hora, quase seis horas ainda, mais de seis horas. Ainda o sol está brilhando e nada melhor para refazer a energia como, ó, Guarabiton, o melhor. Ó, o Guaraná é fortificante também, né? Tem propriedades terapêuticas e afrodisíacas também. Com certeza. Então, é como recupera as energias, até o faísca, né, de Beto Carreiro, o faísca vai tomar um pouco, né, faísca? Peraí. Vem cá, põe no pratinho. Aí, faísca. Aí, ó. Vai. Peraí, faísca. Peraí. Aí você edita. Peraí. Peraí, deixa eu ver. Deixa ele acostumar. Peraí. Segura aí. Depois. Agora ele vai. Vai. Não, não quer. Não. Peraí. Faísca não quis. Peraí. Vem cá, chove, põe aí. Faísca não quis. Peraí. Faísca, não me envergonhe, Faísca. Você perdeu o teu cachê, seu Faísca. Você ia ganhar um cachê milionário, Faísca? Ia ganhar Guaraná todo dia? Ah, ele quer. Ó, pra refazer a energia, eu e o Faísca vamos tomar Guaraviton, ó. Faísca, olha. Faísca. Refazendo as energias com Guaraviton. Vem cá, pô. Gostamos do Guaraviton para refazer as energias. Depois de um dia cansativo, com sol de 40 graus, praia, mar e muitos brinquedos. Rapid River, um rio que corre a 70 quilômetros por hora, uma torre de 100 metros de altura. Depois de um dia exaustivo, só Guaraviton. E aí, banda? Valeu. Valeu. Bom dia, pessoal, hein? Aqui é o Ricardo e o Kito no meu trabalho, hein? E começo às 6 da manhã. Já verem aqui, já tenho comida aqui, que eles já trazerem, já pra mim começar a trabalhar, hein, pessoal, hein? Começo o dia, às 6 da manhã, todos os dias. De segunda a sexta. Olha só, aqui já tem o bacon, aqui, já tem as salsichas, que é pra mim começar a trabalhar, hein? A carne, já tem aqui vistosco, pra ver, preparões. E isto aqui já tá tudo às 6 da manhã, pra mim começar a trabalhar, hein? Como eu tô a ver, tá tudo escuro. Vamos acender as luzes, hein? E aqui está a grande cozinha que eu trabalho, hein? Todos os dias, às 6 da manhã, olha aqui. Isto aqui é pra mostrar, aqui eu faço pão, faço tantas coisas, bolos, pão. Olha só pra esta cozinha tão grande. Tá vendo? Isto aqui é o mundo, hein? Muito grande, hein? Isto aqui é pra cozinhar. Estão falando ali grandes, ali pra cozinhar, pessoal, hein? Aqui, pá. Mais outra coisa. E um grilo, pra grilhar. Isto aqui é pra cozinhar, é, pessoal, hein? Aqui se faz 100 litros, 100 litros aqui, hein? Quando se cozinha aqui, uma feijoada aqui, 100 litros, hein? Isto aqui é grande. Olha só pra esta cozinha aqui, é pra eles lavar os pratos e lois ali, pessoal, hein? E, pá, aqui é onde se faz as saladas e tudo. Aqui é onde se põe as batatas, aqui dentro. E aqui as batatas saem pra rua, hein? Tudo feito à máquina, hein? Uma cozinha muito grande, ok, pessoal, hein? Aqui, pá, mais uma coisa grande aqui, hein? Aqui, se faz uma feijoada, 150 litros, hein? Aqui, pá, é um espetáculo, hein? Aqui, pá, onde se frita, hein? Onde se frita, hein? Um, dois, três, hein? É grande, hein? Já tem um óleo lá dentro, hein? Isto é uma cozinha muito, muito grande, hein? Olha só, pessoal, hein? Grande cozinha. Ok, pessoal, aqui é onde as crianças comem, hein? Milho e duzentas pessoas, todos os dias. Aqui é o quarto das maiores, hein? Ali dentro, hein? Ok? Todos os dias, milho e duzentos estudantes aqui vem comer, pá. Isto aqui que tenho que fazer todas as horas, às seis da manhã, até às duas e meia da tarde, hein? Aqui é o meu paraíso que trabalhei por 24 anos, hein? Muito tempo. Não vejo a hora de sair daqui, hein? Não vejo a hora, hein? Mas um dia vai acontecer. Ok, pessoal, estão a ver? Este aqui é o meu paraíso. O meu paraíso que trabalhei quase há 25 anos, hein? Sempre aqui, sempre aqui, hein? E, claro, estou no meu YouTube channel, é entreter o pessoal, hein? Pronto, estão a ver, pessoal? Isto é uma cozinha muito grande. Aqui de Londres, da cozinha onde o Ricardo trabalha, um grande beijo para o meu amigo Carlos Dias, Luís Gacan, Elsa Vanchi, a nossa talentosa Virginia Aluli, o filhado de Beto Carreiro, Marco César, Fá Oliveira, Celle Santini, Jules Tutoriales, Moi, França, um grande beijo a vocês todos. Dandé Santana, a esposa do nosso herói trabalhador, Mousson, um grande beijo. Grande cozinha, onde ele trabalha? Muito, muito trabalho aqui. Bom dia, Nicky. Estou aqui na cozinha, onde eu trabalho. Ah, Nicky, aqui é muito, muito trabalho. Agora está, o pessoal não chegou. São 6 da manhã e esta é a minha grande cozinha, onde eu trabalho, hein? Grande abraço, Nicky, hein? Grande amiga você, hein? Mua! Ok, pessoal, tenho uma encomenda e vou fazer a Salsis Rolls, hein? Uma encomenda. Quando estou a ver, pessoal, estou sozinho. O pessoal está tudo de férias, hein? Estou sozinho aqui na cozinha, hein? Tenho que fazer 40 Salsis Rolls agora, hein? Vamos lá. E que lá, pessoal, hein? De manhã temos que beber um café, hein? Um cafezinho de manhã é muito bom, muito bom. Acá para a aquecer, a aquecer, que aqui em Londres está muito frio, hein? E estou aqui sozinho também, hein? Ok, pessoal, eu vou fazer as salchichas agora, hein? E aí? Ok, pessoal, vocêsтобusos, vocês, gente, grande, cortan. Ok, pessoal, hein? Olha só. Salsis Rolls-y. Feitas aqui. Vamos, pessoal, hein? Feitas aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é que vai ser? Sempre rápido, sempre rápido Ok, gente Nós temos pessoas que voltam Violeta de Grécia Dizem o que a Patrícia de Mó Olá Ok, Patrícia de Mó Violeta de Grécia Patrícia de Mó Violeta de Grécia Ok, pessoal Vamos aqui Isso é só, sim Só um tijinho, hein? É só um tijinho Um dos tijinhos que estão fruto Mas tudo bem É ok fazer coisas aqui e levar por aqui? Depende, mas eu não sei por que não. Eu não sei por que não, levar por aqui e levar por aqui. Porque eu posso trabalhar em qualquer lugar. 5 6 8 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 Nós estamos na câmera Então vai ser louco Pessoal, meus trabalhadores Salsichas 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 pequenininhas Salsichas pequenininhas Salsichas pequenininhas Salsichas pequenininhas Salsichas pequenininhas Pequenininhas Ei, Wain Wain, ok? Wain likes fishing He fish a lot of, you know, big fishes He Wain, Wain 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 Olha, é diferente do que você, mas se você gostar, é bom. Nós amamos o mundo da comida. Carol Nunes, Antónia Sartimono. Na cozinha, nós somos o fogo. Nós somos o melhor canal do mundo da cozinha, acredite que. Nós somos o melhor canal do mundo da cozinha de todo mundo. Música